Nos deslocamos até o bairro Jean Carvalho a pedido de moradores em uma estrada tomada por buracos e sem pavimentação asfáltica. Ao chegarmos, nos deparamos com um esgoto a céu aberto que tem afetado os moradores. Neste momento estamos no bairro Jean Carvalho onde a falta de sanitariedade e a insalubridade tomam de conta. Como vocês podem acompanhar um esgoto a céu aberto onde diversas casas estão aqui às margens desse esgoto e crianças que moram aqui perto já foram contaminadas por conta dos vírus que vêm desse esgoto. A situação aqui é crítica e os moradores estão reclamando pedindo que o Poder Público Municipal tome providência sobre este assunto. Marcelo, que é um dos moradores, fala da situação crítica em que vivem por conta dessa insalubridade. Está horrível, a situação está crítica. Nós já fomos lá, falamos com o Júlio Ivan Carvalho e disse que vem ajeitar, vem ajeitar. Nós estamos cansados de esperar. Aqui já deu gente doente, Chico Cunha, Dengue, já quebrou perna, braço aqui. Os filhos dele estão doentes já por causa desse esgoto aqui. Nossa situação está crítica. Nós não aguentamos mais esperar mais não, gente. E eles falam da pavimentação asfáltica. Faz muitos dias que eles vêm dizendo que vem, vem, vem. E nada de tomar providência. Hoje nós estamos à frente para acabar o esgoto ali. Quando vê essa situação que está aqui, que nós estamos passando, aí nós não aguentamos mais não. Nós estamos cansados de esperar uma situação dessa daí. Nós estamos cansados. Nós queremos ainda uma resposta, dizer que ele vem, vem, vem e manda pelo menos uns sete, oito canos. O seu Francisco, vulgo Molinho, é morador do bairro desde que foi inaugurado. Ele e o compadre dele, Marcelo, fizeram boa parte do serviço porque cansaram de esperar pela Secretaria de Infraestrutura. Olha, eu paguei R$50,00, ele pegou R$50,00 para nós furar essa valeta até aqui. Tirando, deu que comprar um quilo de carne, sabe? Nós esperando por ele aqui. Aí meus netos, Javier, ficando dentro desse esgoto aí. Ontem eu levei até nome de corno aqui. O carro aí bebeu uma cachaça. Aí pisou na tábua e quebrou. Aí bateu, lá embaixo o pé, aí bateu a canela. Aí, rapaz, isso aqui é serviço de corno. Eu não pude fazer nada. Eu fiquei só olhando para ele, me chamando de corno no ré de 71 anos. errar o nome de corno. Aí nós estamos esperando, por exemplo, que nem meu compadre falou aqui. Então você está enfrentando eu e meu compadre para nós fazermos esse serviço aqui. Nós temos que correr atrás deles. Aí nós estamos aqui esperando pelas horas de Deus e depois, depois deles, para vir socorrer nós aqui. Sabe-se que essa é a responsabilidade da vigilância sanitária e do poder povo. É verdade, é verdade. Nós cortamos a frente, não foi? Foi. Foi nós. Foi nós que cavemos, porque senão eles não vêm fazer. Isso aí, visto deles, eles não vêm fazer. Porque a situação aqui está horrível. Aqui é porco, é galinha, aqui é gente caindo dentro do esgoto. Gente quebrando perna. Gente caindo aqui. Rapaz, é horrível. As crianças aqui doersendo. Nós não aguentamos mais. Eu sou avô de um bocado de neto pequenininho. Você sabe como é menino, né? Já tirei minha netinha porque ela não está aqui para você. Ela deixa o tamanzinho. Cai lá dentro daquela água ali de esgoto. Aí eu digo, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Pelo menos arrumando os canos para a gente. Nem 10, de 150, não é que faz? 150. Não precisa nem ele vir aqui. Só basta arrumar os canos para nós. Que nós faz o serviço. Então o que vocês querem é pelo menos que eles arrumem alguns canos. Os canos, os canos. Eu tenho certeza que isso aí não é dificuldade para eles. Não é dificuldade. Porque eu sei que a prefeitura tem condição de arrumar esses canos para nós. Agora nós não temos. Porque um cano é sair a 160 reais. Nós não temos condição a situação da casa dele aqui, ó. Nós não temos condição a arrumar dinheiro só para comer mesmo. Na marra, na marra. Passando pela vida, né? Aí eu aviso que vocês estarem aqui e vai sair esse problema que nós estamos falando aqui. E eu fico muito agradecido por vocês terem parecido aqui. E eles vêm isso aí. Eu tenho certeza que eles vêm aqui. Olha, só agradecer, eu agradeço também o pessoal da TV também que está aqui. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para nós, viu? Muito obrigado mesmo, sério mesmo. Obrigado. E aí, eu também encerrado o papo aqui. Aí nós estamos muito satisfeitos, agradecidos de vocês terem aparecido hoje aqui. Porque nós estamos passando na mão aqui, ó. Para meus netos, a água desse esgoto aí, vocês sabem que a água de esgoto é ponte. O sujeito dá uma doença, eu, meus netos, no suídeiro aqui também, que é pequeno. O pessoal hoje, eu vi na pesquisa, 50% hoje, o pessoal estão doentes de tuberculose. É mais aqui, Presidente Dutra. Essa maioria. Só por causa de esgoto, sem tábio. Porque eu ouvi dizer que está horrível isso aí, ó, matando o pessoal. É mesmo, cumpadi. É, não. É do jeito que você está falando. É do jeito que você está falando.